Nós estamos aqui na comunidade dos Barreiros, em Felipe Camarão, ali à frente, vai duas viaturas da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP. Informações que estão indo averiguar, possivelmente, dois corpos que estariam enterrados em uma área de duna. Nós estamos seguindo, nesse momento, as equipes da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa. Vamos até esse local para fazer essa averiguação. Há denúncias anônimas que chegaram que, possivelmente, o local onde estaria esses dois corpos seria uma espécie de tribunal do crime, usado por membros de uma facção criminosa. Ali à frente, as duas viaturas, há policiais militares também no local, dando apoio à operação que vai ser iniciada na tarde desta segunda-feira. Vamos acompanhar os agentes da Divisão de Homicídio. Nós acabamos de chegar aqui nesse ponto, onde a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, estão fazendo uma busca em uma área de duna. As primeiras informações é que, pelo menos, dois corpos estariam enterrados aqui em uma área de duna. As equipes chegaram aqui através de denúncias anônimas. Foram passados para a Divisão de Homicídio, que, em um ponto aqui do local, indivíduos estariam fazendo a espécie de um tribunal do crime, e que duas pessoas teriam sido executadas e enterradas aqui nessa região. Diante das informações, a DHPP iniciou os trabalhos de investigação e, na tarde desta segunda-feira, a operação sendo montada no intuito de localizar se realmente existem esses corpos aqui no local. A operação será retomada nos próximos dias. Com a ajuda de cão farejadores, as equipes vão voltar ao local. A informação de que dois corpos estão nessa área de duna. As equipes agora da Divisão de Homicídio, Proteção à Pessoa, DHPP, estão deixando aqui o local. Mas pretende voltar nos próximos dias para dar continuidade à operação.